Cabra, 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 cabra da cara preta Pega essas meninas que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como corre a toitadinha Cabra, 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 cabra da cara preta Pega esses meninos que tem medo de careta Não, 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 não pega eles não Ela é bonitinha, como corre a toitadinha Cabra, 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 cabra da cara preta Pega essas crianças que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ela é bonitinha, como corre a toitadinha Cabra, 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 cabra da cara preta Pega essas meninas que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, como corre a toitadinha Cabra, 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 cabra do corpo roxo Pega essas crianças que não quer comer almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Cabra, 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 cabra do corpo roxo Pega essas crianças que não quer comer almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Cabra, 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 cabra do corpo roxo Pega esses meninos que não quer comer almoço Não, 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 não pega eles não Ele é bonitinho, ele come a comidinha Cabra, 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 cabra do corpo roxo Pega essas crianças que não quer comer almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Cabra, 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 cabra da cara branca Pega essas crianças que não quer comer almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Cabra, 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 cabra da cara branca Pega essas meninas que não quer comer almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Cabra, 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 cabra da cara branca Pega esses meninos que não quer comer almoço Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele come a comidinha Cabra, 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 cabra da cara branca Pega essas crianças que não quer comer almoço Não, 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 não pega eles não Ele é bonitinho, ele come a comidinha